O novo financiamento deve ajudar a proteger cerca de 450 milhões de crianças todos os anos. No total, são precisos US$ 3,2 bilhões. As promessas são feitas em um momento crítico para a erradicação da doença. Em outubro, foi anunciado que duas variantes originais da doença foram eliminadas, resistindo apenas um tipo selvagem do vírus. Segundo a OMS, se as estratégias necessárias para vacinar crianças forem totalmente implementadas, será possível um mundo em que nenhuma criança viva com medo da polio. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares.